Olá turminhas, já estava com saudades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como que vocês estão aí em casa? Estão se cuidando? Lavando as mãos, passando álcool gel, usando máscara. Estão? Que bom! Então, hoje na nossa videoaula, iremos falar sobre gatos e moradia. Rio, hein? Então, vamos ver? Eu quero convidar vocês para assistir um vídeo muito legal. É a história de uma gata. Para você assistir, basta acessar o link na descrição abaixo. Vamos assistir? Que bacana! Marina, você sabia que o gato é um animal amoroso, inteligente e um dos principais bichinhos de estirmação do ser humano? Você viu que a gata do vídeo mora em um apartamento? E que quando anoitece, ela gosta de passear na rua? Ela gosta de subir no telhado? Isso são coisas de gato. E você? Qual é o seu bichinho de estimação? E onde você mora? Como é a sua moradia? É uma casa? Um apartamento? É um sobrado? Como é? Fiquei curiosa. Eu, professora Suzana, moro em um apartamento. No terceiro lugar. E você? Sabe como que você vai me contar? Você vai pegar o seu caderno de arte, vai fazer o desenho da sua moradia, do lugar onde você mora. E em seguida, escreva se é uma casa. Olha como que se escreve casa. C-A-S-A Se é um prédio, como que escreve um prédio? P-R-E Tem um acentinho no E D-I-O Se é um sobrado S-O-B-R-A-D-O Ou se é outro tipo de moradia que eu não citei aqui. Ok? Então, vamos fazer a atividade. Quando você terminar, tire foto. E envie para o WhatsApp da Fama. Estarei aqui esperando para ver como é a sua moradia. Beijos E até logo. Tchau!